Hoje nós temos então uma espécie de cercamento eletrônico em Teotônia. É quase que impossível, a não ser que venha de helicóptero, a pessoa entrar em Teotônia com algum veículo, alguma coisa assim, e não ser flagrada pelas nossas câmeras. Cada câmera tem uma especificidade. Algumas fazem leitura de placa, outras fazem leitura facial, e nós temos essa tecnologia hoje em Teotônia. Eu consigo botar uma foto minha, por exemplo, e ver por quais locais eu passei em Teotônia nos últimos meses. horários, inclusive está ali minha imagem fazendo, enfim. Isso é muito importante. E algumas câmeras são as Speed Dome, que são essas 360 que você taxa. Então, cada câmera faz uma coisa. As câmeras que você taxa ali, que tem as marcas de freada, são, por exemplo, câmeras de leitura de placa. Então, eu posso hoje, por exemplo, colocar uma placa de qualquer veículo e saber quando que esse veículo teve em Teotônia. Eu posso fazer uma pesquisa, por exemplo, de características de veículo. Eu quero saber um gol branco que esteve em Teotônia na madrugada do dia tal. Não sei bem o horário. Eu consigo fazer essa pesquisa. Então, a tecnologia que está embarcada hoje, e repito, é um custo bastante elevado, que a prefeitura municipal tem arcado. É um investimento muito importante. Quer dizer, então, não dá para reclamar todas as coisas da prefeitura e da administração municipal também tem que reconhecer, tem que elogiar de vez em quando. Não, eu acho que eu procuro sempre salientar o que é muito bom. E, realmente, assim, o prefeito Forneck e a própria Aline sempre foram muito atentas às questões de segurança. Nós temos uma parceria, e realmente é uma parceria. Tudo o que a gente necessita, enfim, eventualmente socorre a eles, eles são muito atentos com relação a isso e vice-versa. Então, as câmeras, realmente, Teutônia já está sendo visita. Está em pleno funcionamento o vídeo. É, está em ajustes finais, por assim dizer. Ajustes finos, né? Mas nós já... Sempre vai ter ajustes. Sim. Mas nós estamos recebendo, Silvio, hoje, visitas de muitas outras cidades para conhecer o sistema de Teutônia, porque realmente é uma tecnologia que eu não conheço em outra cidade do estado, pelo menos. E aí E aí E aí E aí